Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Este amor de corpo, alma e coração Passam os anos e eu te amo cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos e eu te amo cada vez mais Meu amor, enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria bom Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos e eu te amo cada vez mais Meu amor Meu amor Enquanto o sol brilhar Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar, eu sei, está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Aguenta o coração apaixonado Sem delonga, sem delonga Meu Deus, quanta emoção Bate palma, gente Bate palma Vai arrepender Vai, vai trocando parceiro Bora, vai trocando parceiro Bora, basta a coisa Se quer saber como estou Não vou lá Eu não vou nada ver Também não Se quer saber a verdade Tô mal Sem você Sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber Se estou bem Já sabe que não estou E aí? É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Quando você me deixou Quando você me deixou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar Perde a razão de viver Perde a razão de viver Perde a razão de viver Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo Era um favo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Nem adeus, nem partida A nossa paixão Tinha gosto de ser Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Meio nos trilhos do tempo No trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas de volta Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Aguenta Aguenta Coração Apaixonado Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita No amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo No trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas de volta Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação E nessas idas de volta Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Essa música Eu queria ter mandado Pra minha neta A Manu Me dão a provinha Daquela erigência Ó, um pequeno Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último bolo Meu som do carro Um golpe de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorri Em cada esquina Aumenta a minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu vou por aí Ela tem aí Saudade rasgando o peito pra ouvir É um lobo de amor por área Ela tem aí, ela tem aí Noite fria, madrugada, tô por aí E vou por aí Pra onde? Pra onde? Pra quem sorri Vem cá, esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emus Tô por aí Eu morro Ela tem aí Saudade rasgando o peito pra ouvir Eu morro Ela tem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Vou por aí Pra onde? Vou por aí Tô por aí Vou levando a vida Vambora, vambora Me ajuda aí, Matias Quebra tudo, madrugada Quebra tudo Vamos lá Alô Brasil, vamos levando a vida Como pode um homem viver assim? Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos e uma esposa de verdade Pois o mundo nunca tive preconceitos Fazer o bem sem que é direito E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceitos Fazer o bem sem que é direito E assim vou levando a vida Garçom Desce mais uma, garçom Desce mais uma dúzia Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Boa, adiante Dar só um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Beba alguma coisa na sua casa Para cantar essa próxima moda com o Rio Negro Solimões Que é para espernear de paixão Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo Não tenha medo Vou perdoar O frio da madrugada O frio da madrugada Já briguei com a sorte Já briguei com a sorte Mal e com menos Porque não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoar Perdoar Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cena Que quase fiquei louco Saudade é fonte Vai queimando aos poucos O coração Sozinho Sozinho Na madrugada Só briguei com a sorte Falei com meus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cena Que quase fiquei louco Saudade é fonte Vem queimando aos poucos O coração Sozinho Na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Rapaz Oi É igual o jogador Que tá Como é que é mesmo? Jogador em pré-temporada É O cara que ficou O final do ano À toa E tem Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Com as pernas Meio enferrujadas Ainda né Mundo vazio Essa Mati É com você Essa aqui Começa você Mundo vazio É sucesso Se você um dia Quiser ir embora Do meu coração Me deixe dormindo Para que eu não siga Seu rastro no chão Sei que nesta noite Não vai ter estrelas Nem luz de lua Porque são teus olhos As duas estrelas Do meu madrugar Não deixe endereço Nem bata a porta Pra não me acordar Só quero silêncio E o choro da brisa Pra me despertar Serei uma ave Ferida no ninho Tremendo de frio O resto de vida No espaço caída No mundo vazio E dentro dessa noite escura Quero me perder Sem ter o amor Vai se apagar A luz do meu amanhecer E quando minha voz Cansada De chamar por ti Calar para sempre Procure nas trevas Meu ser em pedaços Porque já morri É barzinho E dentro dessa noite escura Quero me perder Sem ter o amor vai se apagar A luz do meu amanhecer A luz do meu amanhecer Você quis me fazer infeliz Quando me disse adeus Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu E agora você quer voltar Se tudo se arrependeu Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu Fui, fui, fui eu Fui, fui eu Quem te esqueceu Eu fiz tudo pelo meu chão Você não me entendeu Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui Você quis me fazer infeliz Quando me disse adeus Quando me disse adeus Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu E agora você quer voltar Se tudo se arrependeu Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu Fui, fui eu Você não me entendeu Dançou porque quem te esqueceu Fui, 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 fui eu E aí Fui, 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 fui eu Mandava ver Segura lá, Matias Eu vou fazer uma parte, você faz a outra Tá legal Falso juramento, todo mundo gosta Vambora, maestro É de barzinho, né? Ó Quantas léguas me encontro de ti Quanta dor Eu sinto agora Ora Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Vai Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar esta grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso Como posso ter felicidade Sou igual as nuvens e o vento Que pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe Pra bem longe amanhã partirei Vamos fazer essa aí Coração chora de saudade Pra galera Tomar um golo de cachaça Quando a noite chega Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir Lá vou eu pelas calçadas Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança vem de madrugada E esse dia de mais Na hora que o sono vai embora A lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos De solidão Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança vem de madrugada Mais o dia de mais Na hora que o sono vai embora Lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Ah, lembrança chega nos momentos De solidão Ah, lembrança chega nos momentos Vamos fazer o seguinte Segura aí, segura aí, ô DJ 24 horas de amor Sim, um abraço Pro Ricardo Pro Alessandro Alma, gente O sul por nós Quando acordei pela manhã Sentiu o perfume que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desse peito Abraço, doutor Edilênio Costuma conosco Alô, Zalú A tarde nos surpreende E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses meios Todo caminho tem Vem de volta E um coração Alguém Que já amou Um campeão se mostra Na derrota Na força pra lutar Quando já cansou O quarto é frio e a cama Ainda queima Só de lembrar quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema A fé e a fogo O amor Marca deixou Toda saída tem A sua porta O que se faz aqui Se vê depois A faca é cega Mas ainda corta Quem disse o que já é Ainda não foi Estou morrendo aos poucos Esse é o preço De amar quem nunca teve Tal valor Um dia ainda volto Ao começo E apaga então as marcas Esse amor O quarto é frio e a cama Ainda queima Só de lembrar Só de lembrar quem nela Se deitou Minha história é essa Esse é o problema A fé e a fogo O amor Marca deixou Um dia ainda volto Ao começo E apaga então as marcas Desse amor Aô Moçada Que que é isso? Tá bom pra você? Noite de devaneio Vambora maestro Eis o fim de mais um triste dia Dia de agonia E de espera em vão Vem a noite trazendo consigo Gosto de castigo e desilusão Mas se um dia que foi uma sorte E vem outra noite de tortura e dor Vai se acalme a esperança E vem a lembrança De um falso amor Hoje é noite Devagar sozinho De encontrar espinhos Por onde eu andar Hoje é noite De tristeza Infinda Apesar de linda Que essa noite Está Essa noite Traz o fim do dia Que ela voltaria Para os braços meus Era a noite Dos meus devaneios Mas ela não veio Como prometeu Alô, Rafa Badam Alô, Marina O grupo dos papais É você agora, Mati? Que é você? Vai você Foram horas e horas de espera Sonhos e quimeras Se perdendo ao lé Em lugar de quem espero tanto Vejo um negro manto Descendo do céu É a noite É a noite trazendo consigo É a noite trazendo consigo Gosto de castigo Gosto de castigo E desilusão É o fim de mais um triste dia Dia de agonia Ainda espera em vão Hoje é o fim de mais um tempo Hoje é noite devagar sozinho De encontrar espinhos Por onde eu andar Hoje é noite de tristeza infinda Apesar de linda Que essa noite está Essa noite traz o fim do dia Que ela voltaria Para os braços meus Deus É a noite dos meus devaneios Mas ela não veio Como prometeu Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio Como prometeu A outra Uh, mulher Essa aqui está na... Essa aqui Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidez Nesta solidez Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidez Do amor Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar E vamos lá E vamos lá Casa Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidez Do amor Para o meu coração 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 Beleza! Agora peraí que não vai beber Um golo de água aqui, gente É, rapaz Seguindo seus passos Saúde Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Meu coração Só ACENo Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento me dizendo assim Te amo Te amo Te amo Agora I love you I love you I love you No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento me dizendo assim Quero ouvir Quero ouvir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ternura da minha paixão Ternura da minha paixão Carvalho E se ela não voltAR E não voltarem Ternura da minha paixão É um bailão Ternura da minha paixão 20inho C Ela sempre vai e volta A busca do meu coração Mas eu já estou cansado De ser brinquedo em suas mãos Outra vez ela se vê Sem motivo, sem razão Mas eu não estou afim De encarar a sua liberdade E se ela não voltar eu vou nem Vou me divertir, vou me descer Vem já arrumando a tua paixão Vou picada, vou picada, vou Se ela não voltar eu vou nem Vou me divertir, vou me descer Vem já arrumando a tua paixão Vou picada, vou picada, vou Arrasta a cadeira aí galera Chama a companheira pra dançar Vem com o Rio Negro e seu limão Desce a raia E se ela não voltar eu vou nem Eu vou pro bailão Vou me divertir, vou me descer Vem já arrumando a tua paixão Vou picada, vou picada, vou Se ela não voltar eu vou nem Eu vou pro bailão Vou me divertir, vou me descer Vem já arrumando a tua paixão Vou picada, vou picada, vou Arrasta a cadeira aí galera Beleza A memória Matheus A minha memória reprisa você Tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar Se volta ao passado e reviro os guardados um tanto inseguro Por saber de verdade que nesse presente você não está Você Matheus vai Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto que não há de volta Pra bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto que não há de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Vem, nem que seja em sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Eu te quero como for Fala maestro, fala pra nós Costuma com nós Você não sabe quanto tempo eu te esperei Meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não, 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 não vá Não, não, não vá Alguém que te queira mais que eu Quando o sol te dou Quando o sol te dou Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal De nós dois De nosso amor Um pouco só Você não sabe quanto tempo eu te esperei Meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá, não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não, 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 não vá Não, não, não vá Alguém que te queira mais que eu Quando o sol te dou Meu amor Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal De nós dois De nosso amor Um pouco só Eu não vejo a hora de poder te ver Pra ficar bem de pertinho e te dizer Como eu te amo Quando o sol se erra, meu amor Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós, de nosso amor Estão pedindo pra cantar a música Vida de Pescador Vai lembrar a letra? Ah, você me ajuda Vambora, pescador Vou mandar pro Anizão Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio Só pra me pescar Pra fugir do barulhão Da cidade grande pra não estressar Lá eu fico amoitado Jogo um farelinho pra cebar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado Até o pescador Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele enrosco com o sol Na ganhada da taboca De dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Levanto de madrugada Pego a minha enxada e começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca Pra fisgar uns bagel pra nós almoçar Depois arranco umas mandioca E jogo na água pra elas estragar Pra cebar peixe graúdo Eu faço de tudo pra não trabalhar Vai! Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele enrosco com o sol Na ganhada da taboca De dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Quando vai escurecendo Nós voltamos pro rancho É hora de jantar E aí? Um arroz com um cambuqueiro Um franguinho caipira Que é pra variar Depois nós ferra no tru Joga umas partidas Que é pra relaxar Ainda vai dormir tranquilo Pra no outro dia Nós voltar a pescar Vocês em casa Ai, como é difícil A vida do pescador De noite ele enrosco com o sol Na ganhada da taboca Que dia ele queima no sol Dando banho na minhoca Meu coração tá pisado Com uma flor que murcha e cai Com uma flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo O amor quando se vai Deixando triste saudade Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar Não é preciso plantar Não é preciso plantar A paixão nasce no peito A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasce no peito Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando te vê Eu canto por ter tristeza Canaro por padecer De saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste saudade longe de você Continua dançando a quadrilha E com o Rio Negro e Solimô Vai nem casa, vai Tô lá no chão Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Você diz que bala mata, bala não mata ninguém A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Casa de pobre é ranchinho, casa de rico é de teia Se ter amor fosse crime, enfim a casa era cadeia Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Veja um cor de beija rosa, se despede do jardim Assim fez o meu amor, quando despediu de mim Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Cabelo loiro, vai nem casa passear Vai, vai cabelo loiro, vai cabar e me matar Simbora Bora Bora então, Mesté Alô Giovanni e Tafaru O sul é com nós, irmão É dois Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão, o amor não fica Um grande amor, nasce de um olhar E um adeus, machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Vai de novo, Adi, vai Bate na palma, hein Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Outra vez O adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Um suma com nós Libera aí, nós vamos fazer junto aqui agora Em toda festa de São João Tem foqueira, tem balão No arraia muito um quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira Até o sol Arraia E é aí que o milho vira pamonha O velho perde a vergonha E a espiga vai assar E é aí que a madeira Vira fogueira E até moça solteira Não tem hora pra chegar Arraia 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 Tem rojão pra todo lado Escurinho com você Arraia 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 Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Você tá doido Escoito, escoito, escoito Vai roda Ui Tô pra dançar você Não pode Em toda festa de São João Tem fogueira Tem balão Não arraia Muito do que não E a sanfona Não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu mar A noite inteira Até o sol Arraia E é aí que o milho Vira pamonha O velho perde a vergonha E a espiga vai assar E é aí que a madeira Vira fogueira E até moça solteira Não tem hora pra chegar Arraia 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 Tem rojão pra todo lado Escurinho com você Arraia 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 Morena Tome cuidado Que seu pai não pode ver Mais um Arraia Arraia Tem rojão pra todo lado Escurinho com você Arraia 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 Morena Tome cuidado Que seu pai não pode ver Arraia 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 Tem rojão pra todo lado Escurinho com você Arraia 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 Morena Tome cuidado Que seu pai não pode ver Arraia Muito bom A galera dançou até amanhã o pós da carça agora Espinho da vida Arraia Arraia São palavras que só Me fizeram chorar Arraia O caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Precisa parar Por favor Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem A fase mais certa Que tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem O caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformada São os espinhos Que a vida tem E que conformada São os espinhos Que a vida tem Acabar não, mundão O povo quer dançar, gente Arrasta a cadeira agora aí, galera As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo ver Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo ver E o sol já vai entrar A saudade vem atrás E o sol já vai entrar A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Que é pra eu viver em paz Fui na casa da moreninha Vem de água pra beber Fui na casa da moreninha Vem de água pra beber Não é sede não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As moctor e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Mas eu fiquei querendo ver Dancei uma vez com uma moreninha Mas eu fiquei querendo ver Segue, segue, segue Vamos dançar a quadrilha agora, galera Puxa aí Uhul Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado E ficar do seu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conhecia Uhul Foi pensando em você Que aprendi a brincar De pecado e ficar do seu lado Pra quem não liguei Vai Foi pensando em você Que aprendi a fingir Que não via Não ouvindo a Deus Não ouvindo a Deus Que dizia Que passava da hora Que passava do seu lado Quem gostou faz barulho Então chega o rei Vai Dessa a madeira aí E essa casa abandonada aí Não tem cores mais no seu jato Nem crianças nem cachorro Não é mais O que era antes O que era antes Companheiro eu tô vendo Os seus dias E o que tem passado A sua tristeza Já bateu na porta Da casa do seu lado Sei que não é fácil Ver uma família desaparecer Você tá se matando Mas saiba Que ela não deixou de viver Arruma essa casa Aparece a barra Levante a cabeça E pense em você Abra aquela garrafa Que ganhou de presente No seu casamento Pra gente beber Arruma essa casa Aparece a barra Levante a cabeça E vamos beber Já que ela não volta Eu conheço o lugar Que você vai poder escolher Companheiro eu tô vendo Os seus dias O que tem passado A sua tristeza Já bateu na porta Da casa do lado Sei que não é fácil Ver uma família desaparecer Você tá se matando Mas saiba Que ela não deixou de viver Arruma essa casa Aparece a barra Levante a cabeça E pense em você Abra aquela garrafa Que ganhou de presente No seu casamento Pra gente beber Arruma essa casa Aparece a barra Levante a cabeça Levante a cabeça E vamos beber Já que ela não volta Eu conheço o lugar Que você vai poder escolher Já que ela não volta Eu conheço o lugar Que você vai poder escolher Pra que sofrer? No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas E eu entrei Um novo sentimento Eu conheci Eu tive tanto medo Mas te amei Você me deu coragem Eu cresci Nas nuvens mais distantes Flutuei Você mostrou minha fonte Que eu bebi Soprou-me as asas E eu então subi Sonhando em teus braços Eu voei Eu voei Voei alto Como o sabor Contou Vendo estrelas No prazer Do nosso amor Junto comigo Você também Voou Eu voei Entre os astros De mãos dadas Com você Se pus fé Nas minhas asas Foi porque Você fez-me Bem mais forte Do que sou Foi pra todos os apaixonados Foi você Que eu me descobri Mas como aconteceu Isso eu não sei Eu tive um coração Batendo aqui Mas antes Mas antes de você Eu nem notei Você é muito mais Você é muito mais Do que pedir É a força da palavra De um rei É a neve Que ampara O meu esqui É o vento Eu te amar Eu aprendi Eu sei Que em outras vidas Já te amei Eu voei Voei alto Como o sabor Ao bondo Vendo estrelas No prazer Do nosso amor Junto comigo Você também Voou Eu voei Entre os astros De mãos dadas Com você Se pus fé Nas minhas asas Foi porque Você fez-me Bem mais forte Do que sou Essa é uma poesia Poesia em forma de canção Obrigado, obrigado Que é lenda demais Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem O que eu queria ouvir E mais uma vez Você ligou Dias depois Me procurou Com a voz Sua Quase que formar E disse que não era Dessa Não necessariamente O fim De uma coisa Tão bonita E casual De repente as coisas mudam De lugar E quem perdeu Pode ganhar Eu silêncio Preso na minha garganta E o medo Da verdade Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivássemos fugindo E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perdoar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mais alcular Eu me venço Ganhar asas E voar De repente as coisas mudam De lugar E quem perdeu Pode ganhar Eu silêncio Preso na minha garganta E o medo Da verdade Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós Tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor 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 Bom demais O trem Triste aniversário É Com a paixona Vamos fazer um pedacinho aí maestro Por favor Acho que é dó maior Dá um dó maior Quem começa é eu ou é você? É eu? Não pode ser você? Ó, Rafa Você nunca ouviu a gente cantar essa música? Rafa Andrade, Pitangueira, Vadinho, João Andrade Sua esposa, a família toda aí O João Vai você, vai Uma coisa à toa Uma brincadeira Pode ser o bastante Pra desmoronar Um castelo de amor Foi por um acaso Que naquele dia Eu cheguei em casa Um pouco embriagado Falando bobagem Você foi meu ouvido Você foi meu ouvido E me analisando E naquele instante Vi você chorar E correr pro quarto Fez a sua mala E depois partiu Eu gritei seu nome Na porta da rua Você nem me ouviu Era por acaso Meu aniversário Meus amigos Me fizeram festa Cada um quis me cumprimentar E ao chegar em casa E ao chegar em casa Fora do horário Você não lembrou Do meu aniversário Preferiu partir E não me perdoar Cheguei na beira do porto Onde as ondas Onde as ondas se esplazam A graça Dá meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho E o coitelinho não gosta E o botão de rosa cai Quando eu vim Da minha terra Despedida Aparenta Eu passei Em Mato Grosso Entrei em terras paraguaias Lá tinha revolução E enfrentei forte Em batalha A tua saudade corta Como o aço de navanha O coração Fica aflito Bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água Que até a vista Se atrapalha em ela A minha terra A minha terra Que até a vista Que até a vista Que até a vista Que até a vista Veio aqui Alô Moadão, arrepia A zona que segura nós aí A zona que segura nós 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 A zona que segura nós